A Câmara da Câmara 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 Vitor! Vamos pro Vitor! Guardou! Jojo, camisa 11! Poxa! Ele defendeu a mão do meu Deus. Baixa a cabeça não, consertar. Nada desse. Agora é, agora sim. 3 2, 2! 3, 2! 6, 2! Nádiz para preso com o braço fraturado para fazer. Dá empate, cê-muste, dá! Marcelo, três. Guilherme E aí Não foi nem na bola Será que vai pegar? Alex vai fazer proleta Lex Perdeu Não, acabou não Ele tem que fazer Júlio César Fez Acabou Passou a patéria viu A patica tem mais chance Seu peinou Ouvirão e pirando as luzes básicas Obracar a trocadão reino One O sol da liga das milhares roxas Cuidamos a da mata nesse instante Se o melhor É sai como a liga Conseguirmos com o que É e Música Ali presente, ali ó, fair play, equipe de Itapicurô, que bonito é, existe nesse momento ali, meu parceiro Ligerinho 35 minutos pra torcedor, grande final da Copa do 17 começou E olha a bola, em cima do camisa 10, no rebote Mago diz que é jogo, trilha de arbitragem que tá vendo o jogo Vamos prestar atenção na jogada, agora de galinha de fundo, já sai jogando Liga quando eu perguntar se tá ligado no lance, mas é marca, uma jogada Deu uma pancada o camisa 10, Marcos A Sambaíba tá com o homem Itapicurô, mas Itapicurô se defendendo 0 a 0, camisa 9 chegou o lugar, vai ele o garotinho Que defesa bonita do goleirão Júnior Mas os d'Artu, é tipo de bola, só acompanha o goleirão Chegou chegando o vereador B, representante do Condeleiros aqui do nosso município Mas é jogo de final, deu uma pancada o camisa 9 Jogador preparado, em todos os sentidos, já larga a bola e o arco já deu a pancada Camisa 8 Acompanha, ei Bola na mão, mão na bola, ele não vai dar pente não Isso, garotão ligado no lance, 0 a 0 Tinha cobrança, levantou na bola Caga o camisa 3 Tempo de bola Caiu ali de Valjeiro, camisa 3 Dá a mão do goleiro Descanteio Já levantou É o Gustador Olha o Gustador Já fez ali a tabela Boa jogada Jogada de coletivo Passou por cima dela Já perdeu, já chegou de novo O Xuxi É o Xuxi, camisa 8 E quando termina o primeiro tempo Samba Iba, 0, Itapicuru também 0, né? O resumo é pedido no primeiro tempo, né? Então Amanhã tem Gatinga versus Itapicuru E as 9h10 A pera do Iba versus Samba Iba Tudo isso aconteceu Desce para Júnior Nossa Mais um lance Arthur Mais jogada ali a fora É falta para Samba Iba Nossa, para fora Ela levantou Passou ali Tira de qualquer maneira o zagueirão Quase gol da Samba Iba Zé Pintas se levanta do banco E quando termina Vamos para os pênaltis Para o camisa número 10 Júnior E fez Júnior Foi lá e guardou Camisa 8 Fez Se prepara o camisa no meu trezeiro de gago E fez Arthur Fez Gustavo Perdeu Fim a camisa 2 E fez Decisou com o vereador Carneus, né Carneus? Isso aí Carneus Bora Arnaldo, camisa bob Arnaldo Golaço do camisa bob Arnaldo Três, bota 2 Acabou 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 Certo Certo Essa medalha aí É uma forma de agradecimento Da coordenação da Copa A vocês Sem arbitragem Não abre na Copa Zé Arnaldo, enfermeiro E ao motorista da ambulância Muito obrigado Por esses cinco domingos Saindo cedo, chegando horário Esperando, muito obrigado A todos vocês Gilmário vai fazer a entrega Do goleiro menos vazado Goleiro menos vazado Aqui, a última milta E é Júnior de Tuna Picuru Com um gol sofrido Sassu Vai fazer a entrega Do troféu de artilheiro A Geovane Se travante da catinha de cima Troféu é uma homenagem A Caboqueira Da Copa Itapicuru Eu sou de 17 E sendo entrega Por Diego Moreno Juntamente com o companheiro Jossivaldo Que vai ser um dos diretores de esporte Do nosso município E com secretário de esporte Do município Então eu quero a primeira Agradecer a você Baguio Agradecer a você Baguio A sua força A entrega do troféu De campeão Um dos troféus de campeão E mais outro troféu Leva dois Aqui É É É doido A homenagem aí É o senhor Laduelinho Popular Pelé O troféu de campeão Da Copa Itapicuru Parabéns a todos Aguarde Que em próximo Vai sair a relação Dos 25 Chamadas Aí Boa sorte E é isso aí Tem que comemorar Futebol é pra isso Oi, oi